Fala galera, meu nome é Felipe Nunes, sejam bem-vindos de volta em Escolopédia Music World. Hoje estamos começando mais um episódio do Music World Álbums Clássicos. E hoje estamos aqui para falar para vocês nada mais, nada menos do que o do grande, maravilhoso álbum clássico do Pink Floyd, do The Dark Side of the Moon. E vamos falar, começar. Então galera, vamos falar sobre o processo de gravação dele. A gravação do The Dark Side of the Moon, galera, ele começou em junho de 72 e foi terminado em janeiro de 73. E o Dark Side of the Moon é o oitavo álbum de estúdio da banda britânica Pink Floyd. E com aquela pegadona progressiva, Pink Floyd conseguiu lançar um dos melhores álbuns de todos os tempos. E o lançamento desse maravilhoso álbum foi no dia 1º de março de 1973. E o disco, galera, ele foi lançado por vários selos. Lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, ele foi lançado pelo selo da Harvest Records. Nos Estados Unidos, ele foi lançado pelo selo da Capital Records. E nos outros países, como Brasil, Austrália, ele foi lançado pelos selos da CBS e da Colúmbia. E agora, galera, eu vou contar um pouco sobre o processo de gravação dele, de acordo com as informações que eu peguei. Então, galera, o disco, o Dark Side of the Moon, ele marca uma nova fase no som da banda, com letras mais pessoais e instrumentais, e efeitos sonoros existentes da época. Incluído o som de algum, de alguém, correndo em volta de um microfone. E a gravação de múltiplos relógios que tocam ao mesmo tempo, né? E, cara, esse efeito no disco, na minha opinião, é muito foda, é muito legal, né? E eu acho que esse efeito dos relógios é um efeito bem peculiar, bem bacana que eles colocaram no disco na época. E, claro, merece a classificação de um dos álbuns mais tops da história do Pink Floyd, pra mim, na minha opinião. Porque, é claro, que o Pink Floyd tem vários outros que são muito bons, né? Bom, galera, é isso aí. Eu dei, mais ou menos, a resumida na... Falei um pouco, em breve resumo, de como foi lançado o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Contei um pouco sobre o processo de gravação, sobre alguns selos que ele foi lançado, né? E sobre as datas de lançamento dele. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu! Fui!